. 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 que não... mas... Esperem só um pouco tenta resolver aqui uma situação mas... ... ... Amém. 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 Tres minutos. Espera. Vamos. Tá, agora sim, um minuto, cá, vamos parar, para começar. É só divulgar a vibe no Insta. Malta, livestream, link na bio, já sabem, passem lá. Livestream, link na bio. Ok, 6 segundos, mano, vou jogar muito, aqui acho que é, para treinar, eu tipo, não vou jogar camping, que vou cagar para o camping, mano. Vou literalmente cagar, para ficar camping, pronto. Bora. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Vamos atacar a voce, que sou bem que tenho, não consegui. Drogo. 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 Cagar para. Eu tenho de jogar endgame, já vou tentar jogar endgame, para treinar o endgame, vou convidar antes, tentar treinar o endgame, sei que se vou chegar lá, mas pronto, bora. E aí, não sei, não sei, mas não sei, mas não sei. E caraga? What the fuck missão? O ultimo gajo Eita de pompo, filha da mãe Tô morto Tô morto, vê, tá ameaçado. Oh! Digi-se. Cassar o outro. WTF? Cassar o outro. Cassar o outro. Ai, GG's. Cassar o outro. T'es gay, la. Ai. Davai. Cassar o outro. Tome. 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 O capa azul Curti o tiro em cabana Grava o peiras que não tenho aqui Por que eu estou a perder o chefe da foda? Por que eu estou a perder o chefe da foda? Boas Os jogadores não são boas Se calhar vou por cima da montanha para ver se ganha o loot Ah não Melhor não A parte não tem gai Trinta e um gai nessa saia Ah bom eu estou a jogar solo A sério isso está mal A sério A sério A sério A sério A sério O 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